Alô companheiros do YouTube, aqui é o Barroso, na pescaria aqui, junto com os colegas meus aqui, aqui tá o nosso colega aqui, que arrumou a pescaria pra nós. Fala alguma coisa aí, colega. É nós aqui, ó, no Nadamar, pescando aqui em Ilha de Búzios, e até agora nada de nada, mas estamos aí na batalha, falou. Aí, beleza. Aqui também tem os companheiros que vêm junto com a gente, aqui, ó. Fala pra cá, aí. Os dois pescadores aqui, ó. Um servo ou outro pesca? Faça um favor, você da servo aí, ó. Tá olhando pra cá. Aí, esse aqui, aí. Ah, Mineiro, Mineiro Terra Minha. Dá um alô pra nós aí, fazendo um favor. Ah, Mineiro Terra Minha, como é que tá? Fala aí, beleza. Beleza? Aí. É isso mesmo. Esse aqui que pega a vara da turma aí, preparando a vara. Fala alguma coisa aí, colega. Só prepara a vara pros caras, você vê, rapaz? E aí, tiozinho, o senhor aí, ó, corintiano. Tô olhando aqui pra nós, aqui, ó. Estamos aí brincando, rapaz. Já pegou muita coisa? Opa. Sem pegar esfriado, pode pegar o paizinho. Aê, beleza. Aqui da pilavante. Aê, ó, esse aqui veio aqui, não ia pegar não, ele veio só pra tomar, ó. Aqui, ó, o corintiano aqui, ó. Ele veio aqui pra tomar todas. Fala alguma coisa aí, corintiano. Diz alguma coisa aí pra nós, por favor. Tá bom demais. Tá bom demais, né? Nós começamos a pescar agora, não pegamos nada ainda, mas... Beleza, ó que... Vai dar uma pegada daqui a pouco. Vou fregar aqui o cara vomitando aqui, ó. Vem, caramba. Vai não. O camarada aqui tá servando aqui, ó. Cadê ele? Cadê ele? Cadê o servador? Cadê? Ah, ele se escondeu aqui debaixo, ó. Foi, ó lá. Vai dormir, ó. Rapaz, aqui, ó. Olha pra cá dormir, ó. Você vai lá, hein? Olha, só que estão aqui dentro da... Dá uma embarcação aqui. Beleza. Ó. Aqui estão os camaradas aqui. Vamos pescar aqui, ó. Boiadeiro aqui, ó. Olha lá. O mineirinho ali, ó. Opa, pegou da grande aí, hein? Ó. Olha só, vou ver. Cadê o peixe? Cadê o peixe? Tá, sei o peixe aqui, ó. Nada, não. Ô. Capitão Barroso. Diz aí, fala alguma coisa pra nós aí, ó. Coisa linda, coisa linda, Barroso. Beleza. Porquinho. Ô, Barroso. Porco, chinelo. Oi. Vou pegar um cata aí, inteligente. O que você acha disso aqui, ó? Isso é um peixe. Peixe, aquele peixe que não sai de jeito nenhum, né? O que você acha? Isso aí é uma pedra enroscada lá no fundo, ó. É. Olha lá, olha o peixão disso aqui. Esse aqui ele entrou ao fundo do mar aqui, ó. Olha aí. Aqui, olha aqui, ó. Quem é pescador é assim aqui, ó. Mostra o peixe aqui, ó. Mostra o peixe aqui, ó. O peixe é esse mesmo? O peixe é esse? Aí é. Fala aqui pra nós, aqui, olhando pra cá, ó. Me esconde, ó. Tá com medo aqui, ó. Vai aparecer no YouTube, meu. Alô, Capitão. Manda um abraço pro pessoal lá na Santa Catarina, ó. Esse é macho, esse é pescador macho. Esse é, esse é macho. Aqui, ó. Vou mostrar o peixe que ele pegou. Olha o peixão aqui, ó. Olha o macho pegando peixe. Aí, ó. Esse pega peixe, ó. Olha o outro aqui, ó. Pegou agora aqui o outro. Cadê? Pegou mais um aí, pegou mais um. Cadê o peixe? Ali, ó. Olha lá. Olha lá. Cadê o peixe? Eu não sei o nome dele, não, mano. Cadê o peixe? Olha ele ali, ó. Olha só. Tem que segurar ele. Olha aí, ó. Tem que segurar ele. O senhor que pegou? Eu que peguei. Tá aí. Segura o peixe aqui, bar. Tá aqui o peixe. Aí. Aí, ó que peixinho feio da nada, homem. Parece eu. Ó o peixão do... Olha pra cá, parece bonita. Como o senhor se chama mesmo? Cláudio. Seu Cláudio. É, é o primeiro. É o primeiro. Aê, beleza. Esse é o início de uma boa pescaria. É. Apareado. Aí, ó. Beleza pura. Se ser passar. Vou terminar essa... O parqueiro se ser passar. Terminar essa reportagem. Terminar essa reportagem aqui, pá. Aqui da próxima... A Ilha Bela. Segura. Segura, Jair. Pelo amor de Deus. Não, não. Ô, Jair. Segura aqui pra mim. Volta a venceu. Não, não, peraí. Solta a venceu.